O nosso vídeo-log de hoje, 37ª Roubaria da Terra, um evento que une cristãos que querem um mundo melhor. O nosso vídeo-log de hoje, 37ª Roubaria da Terra é um momento de celebração e recordação. Incluindo principalmente agricultores familiares, quilombolas, assentados da reforma agrária, indígenas, pescadores. Todos aqueles que ao longo da história brasileira foram excluídos das políticas sociais. Música O TAPS foi escolhido esse ano por ser símbolo da agroecologia da produção orgânica do arroz. E nós queremos que esse exemplo seja trabalhado para todo o Brasil. Produção sem venenos, sem agrotóxicos, para garantir a saúde de quem planta e de quem consome. O TAPS foi escolhido esse ano por ser símbolo da produção orgânica do arroz. O TAPS foi escolhido esse ano por ser símbolo da produção orgânica do arroz.